Pode ser que você já não esteja mais conseguindo lidar com uma infestação de lesmas e caramujos no seu orquidário, na sua horta, no seu cantinho de cultivar plantas No vídeo de hoje aqui no canal Marco Vino Orquídeas eu vou falar para você sobre esse produto que nunca pode faltar no seu cultivo Vai te trazer muita tranquilidade e vai exterminar de uma vez por todas as lesmas e caramujos da sua vida Vem comigo para esse vídeo É num dia de chuva como esse, com bastante umidade no ambiente que as lesmas e caramujos se proliferam e aparecem por todo canto Seja em vaso, cachepô, toquinhos, muitos dos lugares de cultivo de orquídeas são infestados por lesmas e caramujos quando há infestação E eu quero que a partir de já, nesse momento do vídeo, você esqueça de colocar chuchu para os caramujos e lesmas de colocar alguma isca que não vá matar Esqueça de alimentar esses invasores, essas pragas Você tem que pensar em exterminá-los para que você tenha sucesso no cultivo das suas plantas em geral Aqui no canal Marco Vino Orquídeas nós falamos de orquídeas Mas tudo aquilo que tem raiz é visto com muitos bons olhos para as lesmas e caramujos Sejam flaxérios, chifres de veado, sejam orquídeas, sejam outras plantas em geral A gente precisa exterminar lesma e caramujo E a minha indicação para você nesse vídeo é um produto que eu uso, mas não vendo Recomendo para você porque realmente é muito bom Que é o lesmicida metarex Eu já fiz uso de outros no início do meu cultivo de orquídeas E com o passar do tempo eu pude observar que esse produto realmente assim no mercado é o melhor Por isso procure bastante até você encontrar Você vai encontrar em casa de ração, loja de produtos agropecuários, exposições de plantas e orquídeas Mercado Livre, muitos outros sites É importante que você tenha isso daqui para você usar sempre E por incrível que pareça algumas pessoas se enganam ao pensar no momento do uso Olha, eu só vou usar quando estiver fazendo sol porque se chover mole perde efeito Não! É no momento de chuva de bastante umidade que você tem que usar Lógico que você vai se precaver do incômodo e de um próprio resfriado, né? Você não vai no meio da chuva espalhar isso nas suas orquídeas Mas começou a pingar, começou a cair aquele sereninho querendo chover Corre para o seu orquidário e já faça uma aplicação do metarex em todas as suas plantas Para prevenir as suas orquídeas da morte Você vai salvar suas plantas fazendo isso De que maneira, Marcos? Vou te falar agora Isso daqui é o que nós que amamos orquídeas adoramos ver Enraizamento e brotação Se eu que cultivo orquídeas amo ver isso daqui Imagina uma lesma e um caramujo que está morrendo de fome É aqui que ela vem e acaba com o desenvolvimento da sua planta Porque é de fundamental importância que você saiba o seguinte A raiz da orquídea, ela serve para fixar a planta no local de plantio Hidratação, porque é ela quem suga a água que você joga na sua planta E também nutrição, porque é ela que vai absorver toda a adubação Tudo aquilo que é de bom para a sua orquídea se desenvolver Se a sua orquídea não tem raiz, porque uma lesma e caramujo comeu Ela está fadada a morte, porque ela não vai conseguir mais se fixar Não vai conseguir absorver água e nem nutriente Por isso, você tem que saber que a parte mais importante da orquídea É a raiz e você tem que protegê-la a todo custo Você vai fazer isso aplicando o Metarex E nesse momento eu vou te mostrar a aplicação Cortei aqui esse saquinho de Metarex que tem 100 gramas 100 gramas eu uso para muita planta aqui na minha orquidade E olha que eu tenho bastante planta mesmo Então, sem usar colher, qualquer coisa, eu só faço isso aqui nas plantas Olha, coloco um pouco dessas bolinhas Você pode pensar que sejam 10 bolinhas por vaso Que é o suficiente para exterminar as lesmas e caramujos De que maneira isso daqui extermina as lesmas e caramujos? O composto ativo que vai matar as lesmas e caramujos é o metaldeído É o nome da substância que vai entorpecer a lesma e o caramujo E aumentar a produção da mucose neles Ou seja, eles vão derreter por conta própria Eles vão ingerir essa bolinha azul aqui E vão começar a, de uma forma bem instantânea, morrer, derreter Ele não contamina o solo Se você tiver plantas em terra no seu cultivo Ele não contamina o solo E também não contamina o substrato das suas plantas Ou seja, você vai usar E você vai perceber depois de um tempo Que ele some no substrato Ele meio que vira pó, ele some E você sempre vai fazer essa aplicação aqui Ao menos uma vez por mês Mas se tiver muita chuva nesse mês, na semana Você vai fazer essa aplicação mais constante Por exemplo, hoje é uma segunda-feira e está chovendo Eu estou aplicando nas minhas plantas hoje Se continuar chovendo até na próxima segunda-feira Eu vou contar uma semana e vou aplicar de novo O Metarex, ele é resistente à água Não quer dizer que ele seja à prova de água Ele resiste bem sendo molhado por algum tempo Mas ele também perde as suas propriedades quando o tempo vai passando Então você tem que manter isso de uma maneira constante No seu cultivo para que as suas plantas não padeçam E você vai fazer isso no vaso das suas plantas Como vai fazer pelo chão também, olha Você pode fazer isso daqui pelo chão no seu ambiente Para manter uma regularidade no uso A cada dois meses, por exemplo, você pode espalhar bastante pelo chão Porque sempre ficam aquelas lesmas e caramulhos Que não conseguem subir até as bancadas, até os vasos Porque já tem nele Então extermine-os também pelo chão Fica ótima a indicação assim, não fica? Fica ótima a indicação Fica ótima a indicação Se você está se perguntando como proteger suas orquídeas que estão no toquinho A indicação é essa daqui Coloque os toquinhos seus que estão na vertical, por exemplo Na horizontal Aplique o metarex De uma maneira que quando você virar Ainda reste alguma coisa que esteja aqui Depois de feito isso É só pendurar novamente E ver que o metarex ficou E adeus lesmas e caramujos nas suas orquídeas Eu gosto de cuidar muito das minhas orquídeas Porque além de minhas Eu também vendo muitas plantas para diversas coleções Como a sua, por exemplo Se agora você quiser adquirir para tê-las www.marcojuniororquídeas.com.br É o meu site de vendas Onde você pode acessar agora E ver lindas plantas disponíveis para a sua coleção Priorizo bastante plantas com resultados lindos Que eu já conheço E posso garantir que vão florescer maravilhosas Na sua casa, no seu cantinho de orquídeas E que com certeza vão te fazer ter vontade De tê-las cada vez mais na sua vida Eu espero ter ajudado você Nessa nossa tarefa de exterminar lesmas e caramujos Que só servem para comer raiz de orquídea Broto novo e trazer assim Falta de sossego para todos nós Se esse assunto te interessou Eu peço que você curta bastante esse vídeo E envie para ao menos um amigo Compartilhe para que você ajude outras pessoas A combater esses invasores do nosso cultivo E me ajude também a cada vez mais divulgar meu trabalho Que é aqui o canal Macro Gênero Orquídeas no YouTube E dessa maneira nós vamos juntos seguindo adiante No cultivo de muitas lindas plantas Peço que você também se inscreva aqui no canal Aperta aí no sininho para receber notificações também Se você não for inscrito ainda Porque eu quero te ver comigo aqui todos os dias E isso me ajuda muito a seguir adiante Trazendo muito conhecimento de orquídeas para todo mundo Nós vamos nos ver no próximo vídeo Tchau, tchau!